E aí, pessoal! Aqui é o Investidor, gravando mais um vídeo aqui do War Thunder e vamos nessa! Se você não é inscrito no canal, não deixe de estar se inscrevendo. Também, se você não passou nas nossas redes sociais, não deixe de estar passando, que vai estar na descrição do vídeo, que é o Facebook, Twitter e Instagram. E na parte do like, eu peço realmente que vocês estejam colaborando, que o YouTube está bugado. Se você colocar o like, se você estiver também assistindo o vídeo pelo PC, aperta F5, carrega a página novamente, verifica se o seu like está lá. Se você estiver no celular, fecha o vídeo e abra de novo. Na parte de notificação, verifica se o sininho está ativo. E também na parte de inscrição, verifica se você ainda é inscrito no canal. Não sou só eu que estou passando por isso, pessoal. Outros canais também estão com o mesmo problema e quem está sofrendo são canais menores. Beleza? E se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de estar notificando e também compartilhando para os seus amigos. Beleza? Bora aqui para o War Thunder. Como vocês viram, estamos melhorando. A primeira partida, realmente, foi um desastre. Mas dá um desconto, né? Foi a segunda vez que eu joguei o War Thunder na minha vida. Eu levei três tanques e depois tomei no topo diante da partida. Mas estamos melhorando. Já levamos 15 tanques aqui e não morri nenhuma vez. E estou melhorando cada vez mais. Ainda quando eu aprendi que eu estava jogando em servidor norte-americano. Mesmo que eu não senti lag nenhum, pessoal. Eu jogo no servidor americano aqui e acho até melhor porque o servidor brasileiro aqui demora muito para achatá-lo. Realmente, você sente a diferença em alguns pontos. Quando você mira rápido num tanque, a bala acerta. Às vezes aqui no servidor gringo, quando você vai dar aquele tiro rápido, quando o tanque está em movimento, às vezes a bala não pega. Mas isso é coisa óbvia de conexão, pessoal. Mas eu não acho que isso aí me interfira tanto. Dá aquela de... às vezes me dá aquela atrapalhada, mas não dificulta tanto, não. Por isso que eu deixo a barra de pesquisa aberta entre servidor brasileiro e servidor americano. Aí vocês que sabem, eu não senti dificuldade nenhuma. Para mim, a partida estava rodando de boa no servidor americano. Beleza? Para quem quiser o tanque que eu estou usando, ele é o Panzer IV F1, pessoal. Eu gostei muito dele. Ele é bom para média distância e curta distância, realmente, que é o forte dele. Ele tem um canhão de 70 milímetros. Se você achar o ponto fraco do tanque, pessoal, nossa, é só uma, véi. É só uma que é hit-kill esse tanque. Como vocês vão perceber aí, ó, hit-kill, ó. Se você aprender onde que é o ponto fraco dos tanques aqui no War Thunder, você é feliz pra caramba, véi. Eu... a maioria desses tanques médios, eu já aprendi. Ainda tem alguns que eu sou cabeçudo, estou metralhando o tanque inteiro para achar o ponto fraco. Aí eu demoro meio século, mas eu levo ele no final das contas. Mas eu estou melhorando, pessoal. Logo mais vocês vão ver umas partidas aí cabulosas que eu vou estar lançando aqui no canal. Deixa eu dar uma tossida aqui também, porque o tempo aqui está seco, pessoal. Foi mal. Então vamos lá. Logo mais eu vou estar lançando também vídeos de avião, mas avião não é meu forte. Então não vão esperando que eu traga muito. Foi até o meu colega Guman que insistiu aqui para eu estar jogando o War Thunder aqui no modo avião. Eu levei uns quatro aviãozinhos lá, depois eu tomei uma rajada na minha asa, no avião caiu. Aí depois eu peguei um outro avião e tomei no cu de novo. Aí eu falei, ah, Guman, vamos sair disso aqui. Meu forte não é avião, meu forte é tanque. Aí ele falou, né, 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 vamos jogar de navio. Beleza, vamos testar o de navio. De navio é bem divertido, pessoal. É bom para você dar uma bela de uma gargalhada. Assim de gostar eu não gostei muito, mas ele é muito engraçado. No meio do cenário vira uma surupa da porra. É um barco atirando a queimar roupa no outro. Logo mais eu trago aqui para vocês, mas vocês vão ver que também o meu barco é uma bosta. Na verdade nem chamo aquilo de barco, eu chamo de lancha, né. E uma lancha feita totalmente de madeira, velho. Nossa, então, já traduzindo, o cara metralha eu, dá um simples tiro e explode. Não é mesmo, né, pessoal. O meu forte aqui é tanque. Vamos lá. Para quem quiser também a linha que eu estou seguindo é a linha alemã. Vocês sabem que eu curto a linha alemã porque eu tenho um Tiger 1, que é um dos meus tanques predilestres da Segunda Guerra Mundial. Então logo mais eu vou estar desbloqueando aqui. Não falta muito, acho que faltam uns três tanques até eu estar chegando nele. Só para vocês verem como está a minha evolução aqui. Eu estou jogando ele igual louco, pessoal. O Red Dead Redemption eu dei um tempinho nele, que eu praticamente já fiz um meio final do jogo. Eu não vou estar falando aqui para não dar spoiler, porque eu sei que tem gente ainda que não zerou o Red Dead Redemption. Mas ele tem que ir um meio final e eu não... É, meio final. Fica assim, pessoal. Se não, eu vou acabar dando spoiler aqui. Eu sou especialista de me empolgar e dar spoiler sobre o jogo. E depois o pessoal... Então, filho da puta! Eu não queria saber o final de tal jogo! Eu só vim aqui assistir o War Thunder e você acabou falando o final. Beleza, estou calando minha boca. Então, vamos lá, pessoal. Não sei se é uma dica, a linha alemã é boa. Também os outros tanques são bons, mas a minha preferência é a linha alemã, pessoal. Porque eu gosto dos tanques deles. O equilíbrio entre blindagem e os canhões deles são muito bons. Os alemães sabiam fazer tanque, pessoal. Eles eram até frescurentos demais. Eles eram muito perfeitos com isso. Então, em vez de lançar muitos tanques, eles demoravam demais só para produzir um único tanque. Beleza, né? Por isso que temos alguns tanques lendários aí, como o Tiger 2, o Tiger 1. Também temos o E-100 e o Mauser, que também tinham... Não, o Mauser não. Ah, eu vou traduzir, pessoal. Porque agora eu não lembro o nome em alemão. Era o tanque Rato. O nome do tanque era Rato. Ele tinha uma das maiores blindagens, eu acho que, diante da guerra. Só tinha um canhão lixo. Acho que só foi uns três protótipos que teve. Foi aí que ele não entrou em combate, pessoal. Só acharam depois do fim da guerra alguns protótipos. Os alemães estavam tentando construir ele, mas não conseguiram. Hitler era meio maluco. Ele era meio complexo com tamanho e poder. Ele sempre gostava de veículos pesados e muita blindagem. E na moral, pessoal, na guerra que ele entrou, ele precisava lançar mais tanques no campo de combate do que super tanques, velho. Beleza, super tanques é bom para se destacar diante do combate, mas na guerra que ele se meteu contra o mundo inteiro, era mais prático lançar um tanque atrás do outro. Quando os aliados tinham uma produção imensa, ele foi sufocado por isso. Mas beleza, saindo com o tanque histórico aqui, que ninguém está aqui para ver a aula de história, está aqui para ver o War Thunder. Estou gostando para caramba dele. Sem forma para entender que eu estou aprendendo os pontos fracos dos tanques aqui. A maioria dos médios eu já peguei, mas alguns vocês viram que eu estou apanhando. Eu estou tendo que atirar de cima e embaixo até destruir o tanque do cara. Mas diante dos vídeos, vocês vão ver que, das minhas próximas gameplays, vocês vão ver que eu já estou melhorando, cara. Eu estou vendo o cara já ter o lugar certinho para destruir eles. Bom, o conselho que eu dou aqui, básico, que eu já percebi. Atira na escotilha do motorista, ou na pontiola principal, que é a entrada principal do tanque, que fica em cima, ou na lateral. Na lateral, a maioria são os tanques alemães, onde eles armazenam munição. Você atira abaixo da esteira, que você vai estar acertando o panhal de munição deles. Beleza? Os tanques soviéticos, eu percebi que a maioria deles é acertar a torre, pessoal. E os tanques americanos é acertar a pontiola, mas a entrada lateral. Essas foram as dicas que eu consegui passar até agora para vocês. Logo mais eu vou estar evoluindo, eu vou estar chegando em uma categoria nova de tanque. Logo mais eu vou estar desbloqueando o Tiger 1, eu vou estar pegando tanques bem mais superiores do que esses tanques leve. Aí eu vou estar passando para vocês a minha experiência. Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo aqui, não deixem de se inscrever no meu canal e favoritar, que vocês vão estar me ajudando muito. Falou e até mais!